Esse é eu, para ele, meu amor eu não aguento mal, me deixo mal, te peço um favor, ser a cantora, sou o vento cantador. Esse é eu, para ele, meu amor eu não aguento mal, me deixo mal, te peço um favor, ser a cantora, sou o vento cantador. Vou sair, vou fazer, coração, chega, sentimento para não é demais, vou buscar a minha. Sem verdade é pra viver, faço tudo pra esquecer o grande amor. Sem verdade, sentimento para nós não é demais, vou buscar a minha paz. Sem verdade é pra viver, faço tudo pra esquecer o grande amor. Sem verdade, sentimento para não, me deixo mal, me deixo mal, me deixo mal, me deixo mal, me deixo mal. Sem verdade é pra viver, faço tudo pra esquecer o grande amor. Beleiro